Deixa eu ver se eu entendi, você hoje está contratando a sua primeira funcionária, a primeira gestora da área comercial e agora você precisa passar, primeiro, passar atividades para ela, o que ela vai fazer, para ela conseguir bater uma meta que aí a grande dúvida que você tem é como estabelecer essa meta junto com ela. Duas coisas que podem acontecer, você vai definir uma meta que você sabe que não tem mercado para ela bater, então não adianta botar uma meta muito alta se você mesmo sozinho nunca conseguiu fazer, então olha para o seu passado na sua área comercial ou enquanto vocês fizeram de vendas, qual foi o melhor mês, qual foi o melhor momento que vocês venderam grandes projetos ou uma quantidade boa de projetos e aí meio que coloca essa meta para ela também, daí você, opa, espera aí, isso aqui eu já fiz, eu acho que dá para repetir esse mesmo volume, principalmente porque você vai ser focada no dia a dia da área comercial, nós vamos te dar treinamento e etc. Então dentro disso é possível de fazer porque eu, sem fazer muito esforço, fazendo todas as atividades dentro da empresa, fiz esse mesmo número, então acho que dá para colocar inicialmente essa meta para ela. Outro ponto que você precisa saber é se ainda tem mercado para você conseguir fazer aquele ticket médio que você está colocando para ela, porque não adianta ela ir para o mercado bater na porta de um monte de clientes e os clientes não querem pagar aquele preço que vocês querem colocar, então tem que entender, fazer um mapeamento de mercado para entender se o mercado suporta aquela meta que você está colocando dentro de um segmento ou dentro de uma área de atuação. Por exemplo, eu trabalhava numa empresa que nós tínhamos lá mais de 2 milhões de reais de meta só de licença de software, fora a parte de serviço, que é o maior volume dentro do projeto que nós vendíamos, mas a área de atuação da nossa empresa era de 150 quilômetros, um raio de 150 quilômetros a partir da base. Então o que eu fiz? Em 2014 eu criei um site chamado vendadesoftware.com.br onde eu queria atingir o Brasil inteiro com representantes para eu chegar nas empresas locais do Brasil inteiro onde as pessoas pudessem me recomendar e eu vender através dessas recomendações. Acabou que se tornou aí um bloco que eu tornei aí a minha empresa de consultoria.